O 14º Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio de Pacientes com Epilepsia aconteceu na Unicamp em março. Com apoio da Associação à Saúde de Pacientes com Epilepsia, a ASPE, e da Federação Brasileira de Epilepsia, a EPI-Brasil, o evento reuniu diversas entidades, pacientes e familiares para debates. Esse evento é um evento que nós fazemos habitualmente há 13 anos, nós fazemos um encontro uma vez por ano para encontrar os representantes dessas associações afiliadas e junto com elas definir as políticas que vamos defender no ano seguinte. Então, esse encontro tem a finalidade de definirmos as políticas, os assuntos, os temas que vamos defender para as pessoas com epilepsia para esse ano. A presidente do MAPEC, Movimento de Apoio a Pessoas com Epilepsia de Campinas, Rubenita Tenório de Lima, contou sobre o trabalho realizado na cidade. Campinas é uma cidade muito grande, como todas as cidades grandes, e aqui também é muito deficitário na parte de atendimento para o paciente epilético, mesmo porque as pessoas não sabem nem como atender uma pessoa que tem uma crise de epilepsia. E nós estamos trabalhando nesse movimento também pelo atendimento assistencial aos pacientes e também o movimento para os direitos de cada pessoa que tem essa doença, esse diagnóstico. E como, de fato, socorrer uma pessoa que está tendo uma crise epiléptica? O doutor Carlos Silvado, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, explica como deve ser feita a assistência. Se você está vendo uma pessoa que está tendo uma convulsão, primeiramente você tem que esquecer aqueles preconceitos que pega pela barba, essas coisas todas. O que você precisa é proteger essa pessoa, porque ela pode bater a cabeça no chão, então idealmente você botar uma proteção para a cabeça para ela não bater. Como ela tem muita salivação, ela pode aspirar isso para o pulmão, essa saliva, então colocar ela um pouquinho deitada de lado para essa saliva não ir para a boca e protegê-la até ela recuperar. Depois da crise ela vai ter um período em que ela está confusa, onde ela pode ficar um pouco agitada, não precisa prender, não precisa agarrar, só proteger. O nome da coisa é proteger a pessoa durante a crise. Muitos pacientes têm dificuldade em assumir sua condição por conta de mitos ainda presentes na sociedade. Um que se você pegar na barba, você pega epilepsia, esse é o pior. O outro que é epilético não pode ter filho. O outro que é epilético é incapaz. Tudo isso não tem base. Existem algumas pessoas com epilepsia que têm uma doença cerebral muito grave, que faz uma série de incapacidades. E a epilepsia é um sintoma dessa doença cerebral grave. Mas a grande maioria das pessoas, se imaginar que em torno de 1 a 2% da população tem epilepsia, estão aí no meio da gente. Para cada 100 pessoas, uma a duas tem. Elas estão aí, ninguém sabe que ela tem epilepsia, porque ela toma um remedinho. Mas as pessoas com epilepsia têm dificuldade de falar que têm epilepsia. Você disse que tem enxaqueca, mas epilepsia ninguém conta para ninguém. Isilda Assunção, enfermeira na Unicamp e integrante da ASP, conta o que a motiva a realizar trabalhos em prol dos pacientes com epilepsia. E essa vivência com o paciente, o conhecimento do sofrimento diário, das histórias de vida, ela impulsiona a gente a querer fazer alguma coisa. E hoje é muito clara essa necessidade, a epilepsia, apesar de ser uma doença tão antiga, tão cercada de estigmas, tão marcada pelo preconceito. E as pessoas que sofrem, que convivem com a epilepsia, ainda sofrem muitas dificuldades. Então, a gente é motivada a ir atrás, a procurar fazer alguma coisa. Diversas pessoas vieram de outros estados brasileiros para participar do encontro, como Joana. Mãe de uma menina de 7 anos, ela veio em busca de mais conhecimento para ajudar a filha da melhor maneira. O fator que, assim, agrava a epilepsia é a própria família e o preconceito que gera dentro da sua casa pela desinformação de como lidar com a doença crônica. E hoje a gente trata a minha filha como normal, porque é normal, não tem nada de diferente. Todos somos diferentes, afinal, ninguém é igual. Então, o que ela tem é só uma condição e ela aceita isso de bom grado e a gente se apega a Deus e é assim a nossa vida. Legenda Adriana Zanotto